O retorno de Leon Lawson à Fórmula 1, marcando pontos depois de um ano fora, foi o começo perfeito para quem pretende chegar à Red Bull em 2025. Se o jovem neozelandês vive um sonho, Sérgio Pérez começa a viver um pesadelo. O mexicano tem contrato para 2025, num acordo assinado em junho por dois anos. E, como Pérez disse em Austin, ele dá como certo que vai estar na Red Bull no ano que vem. Acontece que a Red Bull não está tão convencida disso. Afinal, a equipe quase substituiu Tcheco por Daniel Ricciardo na pausa de agosto. O chefe de equipe, Christian Horner, disse que isso só não aconteceu porque o desempenho de Ricciardo nunca foi convincente o suficiente para forçar uma troca, mesmo com o Pérez tendo dificuldades. Uma ameaça foi eliminada, mas pintou outra. O GP dos Estados Unidos foi a primeira de seis corridas que Lawson vai usar para mostrar por que merece a promoção. Ele foi confirmado na Red Bull só até o fim do ano. Não que haja dúvidas de que ele vai estar na Fórmula 1 em 2025, mas é que talvez a Red Bull queira ver Liam na equipe principal depois dessas seis provas. O próprio Horner deixou isso claro. Num episódio recente do podcast Fórmula 1 Nation, Horner disse que o cenário ideal seria que Pérez voltasse à boa forma e assim nada mudasse. Mas a porta está claramente aberta para uma reorganização. Enquanto isso, o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, está pressionando por um companheiro de equipe mais jovem para Verstappen. E se você fica meio impaciente com a incerteza da Red Bull e com as discussões sobre a substituição de Pérez, saiba que você não está sozinho. A Red Bull precisa decidir de uma vez por todas se vai continuar com o Tchek ou não. Isso significa que o ótimo fim de semana de Lawson no Texas pode ter sido o começo de uma sequência que force uma mudança. Terminar em nono, depois de largar em décimo nono por causa de uma punição na unidade de potência, foi um bom começo para Lawson. Mas o fim de semana em Austin vai além do resultado em si. Em alguns momentos, ele mostrou um ritmo que, se mantido consistentemente, a Red Bull pode achar difícil de ignorar. Lawson chegou aos Estados Unidos depois de ter pilotado o Red Bull RB20 num teste de pneus em Mugello no início do mês. Ele disse que o programa de longas distâncias foi a melhor coisa para ele. Afinal, Austin era um fim de semana de sprint, então ele teve apenas uma sessão de treinos livres. E começou bem, com o chefe da RB, Lohan McKiss, dizendo que ele andou bem perto do ritmo de Yuki Tsunoda desde o começo. Lawson chegou a mostrar flashes de um ritmo superior ao de Tsunoda na classificação para sprint, mas não conseguiu juntar tudo numa volta só. Ele chegou ao Q2, mas foi eliminado sem tempo registrado, porque teve a volta deletada por exceder os limites da pista na curva 1. Largando de 15º, não era provável que ele pontuasse, já que só os 8 primeiros pontuam na sprint. Ele terminou em 16º, depois de se envolver numa batalha com Fernando Alonso, que resultou no espanhol chamando Lawson de idiota pelo rádio. Mais importante foi o valor da sprint como aprendizado. Lawson admitiu que os pneus desgastaram um pouco cedo e que havia algumas coisas para ajustar para a corrida. Mas, primeiro, ele teve que se concentrar na classificação principal. Ele sabia que qualquer coisa que fizesse na classificação não mudaria sua posição no grid, mas seria, no mínimo, uma chance de ganhar experiência em ritmo de classificação e, potencialmente, uma oportunidade para mostrar seu desempenho numa volta. E ele fez isso. Na sua segunda tentativa no Q1, Lawson fez o terceiro tempo, atrás apenas de Max Verstappen e Charles Leclerc. Foi a volta mais rápida registrada por um piloto da RB no fim de semana inteiro. Se ele tivesse repetido isso no Q2, teria ficado entre os 10 primeiros. Infelizmente, ele não teve essa chance, já que foi designado para ajudar Tsunoda, dando a ele um vácuo na tentativa fracassada de chegar ao Q3. Mas, Lawson já tinha provado que os sinais de velocidade mostrados na sexta-feira poderiam se traduzir num tempo de volta consistente. Lawson começou o GP em 19º e saiu da primeira curva em 16º. Ele ultrapassou Franco Colapinto, depois que a saída do piloto da Williams numa curva de baixa foi prejudicada por uma tentativa de ultrapassar Alonso. No final, essa manobra foi a diferença entre terminar em 9º ou 10º, já que Lawson terminou à frente de Colapinto. A ultrapassagem sobre o argentino colocou Lawson em 15º e logo se transformou em 12º graças aos erros de Lewis Hamilton e Lance Stroll. Além disso, teve uma ultrapassagem sobre seu novo inimigo, Fernando Alonso. Daí, os pontos viraram uma possibilidade real. Lawson começou a corrida com pneus duros, o que deixou claro que ele faria um extinte longo. Depois da parada, na volta 36, ele usou a vantagem dos pneus médios novos para ultrapassar Pierre Gasly, que tinha ficado em sexto no primeiro extinte, mas havia parado 18 voltas mais cedo. Kevin Magnussen então fez uma segunda parada inesperada, promovendo Lawson para décimo. Quando Colapinto, que foi o último piloto do pelotão intermediário a parar, entrou nos boxes na volta 39, Lawson subiu para nono e ficou por ali. Foi uma corrida bem executada, mas talvez a fase mais reveladora tenha sido a segunda metade do primeiro extinte. Ele tinha ar limpo, com o companheiro de equipe Yukitsunoda correndo mais atrás. O japonês tinha mantido a sétima posição no primeiro extinte, mas fez uma parada antecipada para trocar para pneus duros na volta 18. Lawson conseguiu parar depois e voltar à frente de Tsunoda graças ao ritmo de corrida. A fase entre as voltas 20 e 35 foi importante. Lawson foi, em média, 117 milésimos mais rápido que Tsunoda, com o mesmo composto de pneus duros, mas com 18 voltas a mais. Mesmo considerando o baixo nível de degradação, foi um ponto a favor do neozelandês. Seria injusto concluir que Lawson provou ser mais rápido que Tsunoda, mas os pontos altos no Q1, em certos momentos da corrida, sugerem uma pequena vantagem de ritmo. A Red Bull gosta de testar os pilotos em situações adversas, então mandar bem sob pressão vai ter sido bom para ele. Se deixar a mesma boa impressão nas próximas cinco corridas, Lawson vai abrir o caminho para ser promovido. Então, como é que fica Tsunoda nesse contexto, hein? Bom, a Red Bull nunca pensou muito no japonês como um candidato para a equipe principal. Mas veja, ele está na RB, então não pode ser completamente descartado. Helmut Marko chegou até Kojitayuki para correr ao lado de Verstappen no ano que vem. Tsunoda já superou o companheiro de equipe Daniel Ricciardo, tendo vencido também Nick DeVries no ano passado. Ele ainda espera por uma oportunidade na Red Bull, e isso se resume a desempenho. Por isso, o objetivo dele é, como ele mesmo diz, chegar o mais perto possível de ser o piloto perfeito. A Honda também faz lobby para Tsunoda junto à Red Bull. O presidente da Honda Racing, Koji Watanabe, confirmou para AutoSport que foi feito um pedido para que Tsunoda tenha a chance de testar um carro da Red Bull pela primeira vez. No entanto, Tsunoda vai ter que trabalhar duro para convencer a Red Bull a considerá-lo como companheiro de Verstappen. Há muito tempo, existem dúvidas dentro da equipe sobre a mentalidade dele e se ele não é emotivo demais no carro, algo que o próprio japonês admite ser um problema, mas que ele tem melhorado. Seu fim de semana em Austin foi um misto de altos e baixos. Ele pode apontar, com razão, um erro estratégico que comprometeu sua corrida, além da boa performance na sprint, como justificativa por não ter marcado pontos, algo que Lawson fez. No entanto, Tsunoda também teve uma rodada custosa na curva 1 da corrida, o que não ajuda muito o lado dele. Independentemente de como vão ser as próximas 5 corridas, o japonês ainda é um grande azarão para uma promoção. O mais provável é que ele continue na RB, onde já está confirmado para 2025. Isso nos traz de volta a Sérgio Pérez. No papel, o fim de semana dele em Austin foi fraco. Ele passou parte da sprint, disputando posição contra o Tsunoda, e terminou em nono, sem marcar pontos. Depois, no GP, Tchekov ficou em sétimo, perdendo no final uma posição para a George Russell, que largou dos boxes. Com a Red Bull 40 pontos atrás da McLaren, no Mundial de Construtores, e a Ferrari 8 pontos atrás, a equipe precisa, desesperadamente, que Pérez traga mais pontos. O mexicano teve um fim de semana difícil em Austin, mas isso em parte aconteceu porque ele estava pilotando um carro de especificação mais antiga e não teve os benefícios das atualizações do assoalho que ajudaram Max Verstappen. Mesmo assim, Horner não o aliviou. Ele disse que a Red Bull precisa que Pérez entre no jogo para o Mundial de Construtores. A caminho do GP em casa, Pérez está sob enorme pressão. Pelo que se viu em Austin, ele não deve receber o novo pacote da Red Bull no México, embora isso ainda não esteja claro. Não ter essa atualização vai ser problemático nas curvas de alta velocidade e nas frenagens. Fica claro que Pérez não poderia ter andado junto com Verstappen em Austin pela diferença de especificação, mas a Red Bull ainda espera mais dele. Ou seja, o gato já subiu no telhado para o mexicano. O mesmo pode ser dito sobre todo o plantel da Red Bull, exceto Verstappen. Talvez Jaco esteja na equipe no ano que vem, talvez fique fora da Fórmula 1. Tsunoda tem pouca chance de promoção, mas provavelmente vai continuar na RB. Já Lawson começou bem a busca por uma vaga. Se Lawson for promovido, o que acontece com o assento vago na RB, hein? Bom, Isaac Hadjar, atualmente segundo colocado na Fórmula 2, é o candidato natural da Red Bull. Porém, sabe-se que houve um contato preliminar da Red Bull com Franco Cola Pinto, hoje piloto da Williams. A Red Bull tem grandes decisões a tomar nas próximas seis semanas. Se Lawson continuar evoluindo, pode acabar numa excelente posição para 2025. E aí E aí Obrigado.